E aí Vem cá atrás, não? É, não Porra, mano Que maré, hein E aí Morreu 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 Eita, morreu, não é morrer essa porra, parece que é mano, parece que é uma polícia aí. Eita, sai da frente, dá pra dar uma arrancada e sai fora, né? É, mas aí, vou colocar um bicho, um bicho que sai daí. Dá pra sair? Não, não, não. Olha lá, olha lá. Deito, deito. Deito, deito. É pura liada. Vamos, 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 mojo, essa vez vai morrer. Obrigado. Obrigado. Obrigado.